Em Manaus, o Centro Integrado de Comando e Controle ajuda a manter a segurança da cidade, além de monitorar crianças e adolescentes em situação de risco. O local recebeu investimentos de 68 milhões de reais dos governos federal e estadual para a construção do prédio e compra de equipamentos. A estrutura vai ficar como um legado para a cidade depois da Copa do Mundo. Maior controle sobre o que acontece na cidade, mais cooperação entre autoridades e agilidade na tomada de decisões. Esses fatores resumem o funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, especialmente durante a Copa do Mundo. A ideia é que aqui nós possamos concentrar a maior quantidade, de maneira qualificada, de informações para que os tomadores de decisão possam efetivamente cumprir o papel de coordenação integrada, de controle integrado, de todos os órgãos que estão atuando na ponta. Quase 300 câmeras espalhadas por toda a cidade dão ideia da dimensão do trabalho. O espaço reúne mais de 200 servidores de 35 órgãos que atuam de forma integrada em diversos setores. E a estrutura fica como um legado para a cidade. A ideia é que após o grande evento Copa do Mundo, nós possamos continuar a trabalhar a coordenação integrada a partir do Centro, do Sistema Integrado de Comando e Controle Amazonas, para atender e garantir segurança em todos os grandes eventos. Além de ações de segurança pública, defesa e inteligência, a partir do Centro também são monitoradas outras situações, como na área de assistência social. Técnicos acompanham as imagens para identificar possíveis situações de violação de direitos das crianças e adolescentes. São cinco equipes atuando por toda a cidade em pontos de muita movimentação de pessoas e turistas, como aqui na FanFest de Manaus. A ideia é evitar e combater casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. Até agora, a maior parte dos cerca de 40 casos registrados são de trabalho infantil. Qualquer situação de ameaça ou violação de direitos, se for necessário, a gente leva para a casa de acolhida, que é a casa de apoio. Se não necessário, nós imediatamente levamos na casa da família, o conselheiro tutelar já notifica aquela família para comparecimento ou qualquer providência.